Levo as minhas mãos, cansadas Cansadas deste vazio Trago no peito vencido O desejo adorcido Feito de sonho e de filho Trago nos olhos dois rios Feito de barro de lama Do nosso amor sem pecado Trago o peito atravessado Nos ferros da nossa cama Do nosso amor sem pecado Trago o peito atravessado Nos ferros daquela cama Trago raízes de medo Do medo da solidão Meu amor, nessa partida Se me pedisses a vida Não te diria que não Meu amor, nessa partida Se me pedisses a vida Não te diria que não Aplausos 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 Aplausos